Eu tô há muito tempo sem postar aqui e um dos conteúdos que a galera mais sente falta, que a galera mais pede pra voltar, são os resumos da semana, né? Aqueles vlogs que eu fazia semanalmente com make-off de tudo que rolou nos últimos tempos e, bom, por enquanto eu não vou conseguir voltar com essa rotina frenética que eu tava fazendo de produção de conteúdo, tá? Eu nem tenho realmente essa vontade de fazer tanto assim, a ponto de não poder ter descanso, né? Ter que estar tudo cumprindo essa meta. Então eu tô indo aos pouquinhos aqui. Por que eu tô falando? Porque esse vídeo é parecido com a vibe do resumo da semana, né? A ideia aqui é falar um pouquinho do que tá rolando, né? O making-off do processo aqui. Só que eu vou falar sobre alguns projetinhos especiais, uns projetinhos maiores, projetos de fechamento. Como que vocês sabem, né? Essa é um pouco a minha proposta, né? Onde eu quero chegar no final de, sei lá, no final de carreira, quando eu for um dinossauro, assim, na Tatuco, muitos anos. Eu quero estar focado em projetos de fechamento, projetos de grande porte, que integra na anatomia, que você, pô, consegue trabalhar com muito mais detalhe, fazer uns painéis. Eu curto muito isso. Bom, talvez, né, por causa disso, porque eu vou focando nesse objetivo, aos poucos tem surgindo cada vez mais projetos em larga escala. À medida que eu mostro alguns concluídos, outros aparecem, clientes novos vêm e gostam e me procuram. Então, eu tô terminando alguns, tô começando outros, tá? E alguns, eu sei que alguns de vocês chegaram a ver eu começando, porque eles já tem mais de um ano, já tem desde antes de eu dar esse ato aqui no canal. Alguns são novidades que estão começando agora. Então, eu vou meio que dar uma geral em todos eles, mostrar um pouquinho pra vocês algumas imagens, mostrar como era, como tava antes, como tá agora, tudo isso, tá? Eu sei que alguns de vocês talvez tenham visto, né, eu postando uma coisa ou outra no Instagram, mas me ficou meio solto lá. Por isso que eu senti vontade de fazer esse vídeo especial, esse vídeo focado nesse assunto. Então, eu quero começar com esse projetíssimo aqui, que é esse fechamento de costas do meu grande amigo Vinícius. Caos, mais conhecido como é Caos, ele tá fazendo. Pra resumir, cara, são três entidades da vertente mágica religiosa, que ele segue, chamado Telima. E aí, essas entidades, elas se relacionam ali na figura, né? Tem o principal em destaque aqui, que é um falcão de fogo, né? Tá associado a Horus. Tem também os outros elementos ocultos aqui, o próprio céu estrelado e a fogueira com o ovo alado dentro. Todos esses elementos, eles têm uma simbologia muito forte dentro dessa vertente ocultista. Ele quis traduzir ali, que eu conheço por contato, por convívio, por todas as questões aí de bruxaria que a gente trabalha. Esse projeto eu cheguei a mostrar, começando, e até uma boa parte do andamento dele. Ele ficou também um pouquinho parado, por conta da pandemia, mas a gente já fez mais algumas sessões. Na verdade, agora falta muito pouco pra terminar. A gente fez há pouquíssimo tempo, acho que semana passada, uma última sessão, onde eu fiz basicamente todas as penas da cauda, né? Tava faltando, o pássaro tava até bem... Muito detalhe em cima, um pouco embaixo, tava meio desequilibrado. A gente foi indo por áreas. Então, eu fiz essas penas da cauda. Ficou faltando só o centro ali, onde vai ser a fogueira, né? As penas do centro, a fogueira em si acesa, e o ovo, o ovo alado ali no centro da fogueira. Então, falta muito pouco. Depois disso, também tem um céu estrelado ali pra fazer em volta das penas da asa, ali pra recortar essas penas, como é no desenho original. Dá mais destaque com um fundo escuro, né? E acender essa chama que vai estar saindo ali. E um detalhe muito legal que rolou nas últimas sessões foi justamente esse outline. Nessa região da cauda, das patas, eu fiz um outline com degradê de vermelho escuro, cereja ali, passando por um vermelho médio, de bombeiro, até um laranja. Então, um outline que ele é tão grosso que eu posso fazer um degradê nele. Cara, é muito legal de trabalhar assim, com aquela bucha de 14. Inclusive, esse trabalho, ele foi... Alguns outros desses da escala estão tendo que duplicar ou triplicar a espessura da bucha. E eu venho esculpindo o traço mesmo, o traço de um lado do outro, depois eu venho preenchendo no meio. Tô aí na busca de um cartucho de buchinha 18, que tem agulha, mas cartucho é difícil de achar. Nem sei se existe aqui, pelo menos. Enfim, se alguém souber onde eu compro por aqui um cartucho de bucha 18, eu agradeço. E é isso, porra. Esse trabalho tá... Desse jeito que vocês estão vendo agora, falta muito pouquinho pra concluir. Eu tô muito ansioso. Eu acho que mais umas 6 a 8 horas de sessão a gente completa aí, talvez, umas 2, 3 sessões. Já foram 9 sessões até aqui. Já foram 34 horas, mais ou menos. Eu tinha previsto pra ele aí que a gente ia precisar de... Por volta de 40 horas. Por enquanto, eu tô acertando. Por enquanto, eu tô aí precisos. Além disso, teve esse projeto, nesse meio tempo aqui, de fechamento de perna, com os animais, que eu fiz todos numa pegada meio neutrada, um pouco mais realista, em preto e cinza, super trabalhado no contraste. Esse projeto, eu cheguei a mostrar o comecinho dele, eu acho, também, no canal. E a gente andou com ele e terminou durante esse processo aí, esse meio de tempo, tá? Então, foram 6 sessões. Mais ou menos 30 horas aí, tá? E ele tá prontinho, tá? Muito legal de fazer. Os animais super destacados, com maior contraste. E, cara, esse cliente, o Caio, ele é sinistro, porque ele fechou a perna inteira comigo e a gente já tá emendando num puta projeto de fechamento de costas. O maior que eu vou fazer, o maior que eu até então vou ter. A gente já tá desenvolvendo a arte. Eu fiz um primeiro esboço, um primeiro concept do que ele quer, né? E o que ele me pediu é um Cerberus, né? A gente vai fazer da nuca até abaixo da coxa, passando ali, né, pelas nágras, chegando até a parte de trás da coxa pra emendar justamente com o final da tatuagem que eu fiz da perna dele e descer pelo outro lado da perna ali. Então, vai ser um puta projetão. Eu já fiz esse concept, esse esboço do Cerberus bem Black Worker, que é um trabalho bem pesadão, bem agressivo. E a gente já vai fazer umas alterações, já combinei com ele, já troquei uma ideia sobre coisas que a gente vai mudar, mudar um pouco a expressão ali do cachorro, experimentar, acertar umas outras posições, porque ele mandou uma foto das costas dele, então tem algumas áreas que eu vou precisar puxar um pouquinho pro lado, pro outro. E assim que tiver novidades, eu volto aqui pra mostrar. Esse vai começar, se tudo der certo, a gente vai começar agora em abril a traçar, a fazer a marcação dela de suma. Então, ela tá prestes a dar start. Voltando aqui pras coisas que eu me adiantei um pouco, porque é do meio do cliente do outro projeto que eu mencionei que eu já concluí, mas voltando aqui pros concluídos, tem esse projetão da bruxa, sacerdotisa com a lanterna, né, que eu tava fazendo na perna da minha esposa, da Luma. A gente concluiu agora tem poucos meses, foi logo, foi no finalzinho do ano agora, em dezembro, por aí eu acho. Foram 11 sessões, mais ou menos 35 horas de trabalho e muita tinta, muita cor, ela sofreu, né, ela é resistente, ela é forte, mas na perna, no braço era mais tranquilo, na perna foi sinistro. E esse é um projeto que eu amei fazer, eu fiquei muito feliz porque eu consegui colocar totalmente as características do meu projeto, num tema que eu amo trabalhar, que é magia, o cultismo, né. a gente fez a releitura da carta do Eremita, que ela gosta muito, né, do Tarot, só que como uma sacerdotisa, como uma mulher Eremita, e eu me inspirei muito na época que eu tava criando no Havaio meio Brumas de Ávão, que eu tava lendo, inclusive, tava muito com as sacerdotisas de Ávão na cabeça, teve todo esse trabalho aí com o Vitral, né, na lanterna que eu adorei fazer, que foi inspirado num Vitral, que eu fotografei em 2011, quando eu fui pra Europa, lá naquela catedral Sagrada Família, então são umas fotos que eu fiz lá atrás e eu tinha guardado que eu adorava e pensava que um dia eu ia querer usar pra alguma coisa aí, serviu de inspiração pra essa tatu, então, um projeto que eu adoro, que ficou pronto agora recentemente também, grandão. Tem esse projeto da Coruja, que ele é médio, não é? As costas todas, mas ele ficou bem largo, aí de ombro a ombro, a gente fez duas sessões, tá? A primeira pra traçar, a segunda pra sombrear, a falta última pra colorir e eu tô muito ansioso pra finalizar, infelizmente isso vai demorar um pouco, até o fim do ano, porque o meu cliente não mora no Rio, eu acho que ele só vai conseguir voltar aqui no final do ano, beleza? Mas é um outro projetão grande que em breve vocês vão repartir. E agora tem as novidades, as que estão mais recentes aí que eu tô começando, tá? Tem esse fechamento de braço com uma Eva, e uma Lilith, a Lilith na parte de cima, né? Que ela representa ali o demônio que de repente seduziu ali a Eva, né? Morder, aprovado, fruto proibido, então eu fiz essa composição vertical com a Lilith vindo de cima e os tons mais roxos passando pro vermelho e descendo, terminando no laranja chegando ao amarelo na parte de baixo onde tá a Eva, que são cores mais alegres, uma cor mais vibrante, né? Eu trabalhei muito com essa questão da iluminação e a gente vai fazer um trabalho muito legal de volumes do rosto sem a marcação que eu normalmente faço, um rosto um pouco mais polido. Então o que eu fiz? Eu já fiz uma sessão, não, mentira, no momento que vocês estiverem vendo esse vídeo, eu já vou ter feito a outra, porque eu vou pra São Paulo essa semana e eu acho que esse vídeo vocês só podem ver semana que vem. Então, ó, eu já fiz duas sessões nesse projetinho, tá? A primeira é pra marcar tudo, a segunda, que é o que a gente tá planejando agora fazer em São Paulo, eu vou fazer essa semana, é terminar o rosto aí da Eva, então eu vou fazer uma magia aqui da edição, no momento que eu tô gravando eu ainda não tatuei, mas vocês vão estar vendo agora como que ficou esse rosto da Eva da parte de fora ajudando a ter braço ao meu cliente, tá? Se tudo deu certo, ficou muito maneiro. E o último projeto que eu vou comentar aqui é um outro projetão de fechamento de costas que eu comecei há pouquíssimo tempo com um outro cliente meu de São Paulo e o tema dele é Mass Effect, o jogo, né, de sci-fi, ficção científica, de espaço, exploração, navios e tal, infelizmente, eu ainda não joguei, mas eu curto muito essa temática, eu me inspirei nas referências que ele me passou e ele queria representar mais de um personagem, né, os personagens que ele jogou e tal e tem essa coisa da Capitã ou do Capitão, né, de que você pode escolher o gênero aí do personagem, ele escolheu a Capitã Shepard, então a gente montou essa composição bem dinâmica dela em destaque ali numa diagonal nas costas com os outros dois personagens mais atrás numa vibe meio pôster de filme. Fizemos a primeira sessão de marcação, fizemos a segunda sessão e eu fiz numa sessão inteira o rosto de um dos personagens, um dos alienígenas ali, tá? Então a gente experimentou essa abordagem de finalização por partes e aí agora a terceira sessão que a gente acabou de fazer, né, na verdade eu vou fazer agora, né, no dia que eu tô gravando eu vou pra São Paulo daqui a alguns dias, mas quando você estiver assistindo esse vídeo já vou ter tatuado, você vai estar vendo aqui agora, muito provavelmente a gente andou com a linha, porque o que a gente começou a fazer é desenvolver mais a linha, porque ele sentiu que dava pra aguentar muito mais tempo se a gente ficasse na linha direta, eu vou testar essa abordagem, fazer uma abordagem híbrida, né, vocês sabem que normalmente eu finalizo por parte, linha, sombicor, tudo na mesma, na mesma dia e por bloco, né, finalizo um bloco e depois na outra sessão eu finalizo outro bloco. Normalmente eu faço assim porque eu gosto de quando o pigmento se soma, né, cicatriza tudo junto, a sombra com a cor principalmente fica bem uniforme, fica muito mais homogêneo, mas a linha dá pra separar, dá pra fazer numa sessão separada e eu acho que é muito mais possível a gente ficar mais horas ali direto, porque não volta em cima muito já mais cor, né, então gera mais resistência do cliente e como ele tá na pilha de adiantar bem o projeto de fazer quantas horas forem possíveis, a gente vai dar essa focada aí no trabalho de linha e depois a gente volta ele sombriando e colorindo por blocos. Então é isso, galera, esses são os projetos de fechamento que eu tenho em andamento, projetos grandes, né, pra grandes partes do corpo integrados aí com a anatomia que eu tô animadíssima. Tomara que surjam novos, que rolem novos pra rolar sempre pra galera, tá sempre rolando alguns, né, por mês, então todo mês eu sento ali e desenvolvo mais um pouquinho de vários projetos isso é algo que eu vou curtir muito fazer e aí sempre que estiver terminando algum começando um novo vamos ver o que vai acontecer eu vou contar tudo eu vou contar tudo pra vocês ao longo aqui dos próximos meses semanas, anos e é isso, galera até a próxima dá o like se você gostou achou que eu ia deixar você ir embora sem essa, né dá o like comenta cara, ajuda o canal o canal ficou um ano aí parado então dá essa moral espalha a notícia que voltou beleza? e se você tá vendo esse vídeo e quer fazer uma tatuagem grande o link pra orçar comigo tá na descrição do vídeo se quiser fazer uma pequena também, tá só porque é o tema eu também faço trabalho de pequeno beleza, galera não tão pequenininho mas faço trabalho de médio que eu consigo desenvolver enfim o link tá na descrição aqui do vídeo beleza aí você vai lá pro meu clicar no link você vai abrir o meu WhatsApp e a gente vai fazer um orçamento depois a gente vai ver as datas vai agendar e é isso não fica tímido não me fala comigo valeu, galera falou se você gostou desse vídeo e quer ver outros como esse se inscreve aqui no canal é só clicar no logo redondo que tá aí na tela dá um gostei no vídeo e compartilha com outras pessoas que você acha que também vão gostar comenta aqui embaixo pra gente poder trocar ideia e por último dá uma olhada nesses dois vídeos sugeridos aqui na tela pode ser que você também goste muito obrigado e até a próxima